Ela viu Numa casa ele entrou Ela então se apressou Pra fazer o que sentia Ela pegou Um perfume muito raro Dentro de um vaso caro Muito tempo de preparo Pra usar naquele dia Refugiaram o gesto dela E ela então ignorou O que ela mais queria Era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabiam O porquê da adoração O perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dava a ela a salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele A minha salvação servir A ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Com isso eu agradeço a ele A minha salvação Repudiaram o gesto dela E ela então ignorou O que ela mais queria Era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabiam O porquê da adoração O perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Ele já tinha visto ela E havia perdoado ela E dava a ela a salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço Por isso eu agradeço a ele A minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele A minha salvação 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 A minha salvação